Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Laís e sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. E hoje gente, eu estou aqui no Flitter Facility junto com a Duda, a Amo Capivaras, um salve e um super beijo pra ela. Eu vou cumprir um desafio, como vocês puderam ver em título do vídeo, que é não pode passar pelos buraquinhos, gente. Isso mesmo, não pode passar, tipo, agachar pode, eu só não posso atravessar os buraquinhos, eu só posso passar pelas portas. Enfim, se você já gostou da ideia do vídeo, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação, caso não tenham ativado, né. Se você for novo ou nova por aqui, seja bem-vindos e já se inscreve, como eu falei, a gente está rumo a 30 mil. E é isso, pessoal, se vocês já gostaram da ideia do vídeo, deixem nos comentários o que você achou, né. Enfim, quando começar a partida, eu volto aqui com vocês. Então, pessoal, começou aqui a partida e eu sou um survivor e a Duda, ela é a besta, a fera do marretão. Então, né, já complica um pouco porque eu acho que ela é, né, pró. E, gente, eu descobri que essas duas marretas aqui, a Blanca, eu acho que se fala assim, quando você utiliza ela sendo a besta, tipo, meio que não aparece a sua luz. Eu achei, tipo, muito sensacional. Eu não sei, né, porque nesse desafio não vai dar muito certo se eu for a besta, porque, né, não vai ter como agachar. Então, eu acho que as duas partidas desse vídeo eu vou ser sobrevivente, eu não vou ser a besta, né. Então, né, bom, eu estou aqui hackeando, espero que ela não apareça aqui, né. E como nesse mapa eu acredito que não tem muito buraquinho e... Baraquinho, meu Deus. Não tem muito buraquinho, acho que já vai facilitar muito a minha vida. Só o ruim é o... Facile, sabe, o mapa claro. E eu vou tentar, na próxima partida, gravar naquele mapa, porque eu acho mais legal. Eu gosto mais daquele mapa. Nossa, gente, tem gente entrando, saindo. Que isso? Enfim, gente, se vocês notarem alguma diferença na minha voz é porque eu acabei de acordar, digamos, né. Então, ela está um pouco rouca. Mas, tudo bem, relevem aí. E falta... Ai, gente, saíram do mapa. Falta quatro PC. Na verdade, eu saí uma pessoa, né. Mas agora vai faltar três, né, porque eu terminei de hackear. Ah, não. Ah, não, gente, a menina vai morrer. Não, não, eu vou tentar capturar, mas é porque esse mapa, gente... Não, na verdade, hoje está super lag e eu vou tentar salvar. Tá, mas se ela for capturada de novo, eu não vou tentar, porque eu não quero morrer. Pera, eu vou... Ela é camper? Eu não sei, porque é a primeira vez que eu jogo com a... Com a Duda. Tipo, o Flita Facility, não sei se... Ah, não, ela não é camper, não. Tá, eu vou salvar ela. Ela é a Maria. Ela tem... Ela está no nível dois. Eu não sei se ela é boa, mas, né, vamos ter que salvar, gente. Temos que salvar os amiguinhos, né, que está aqui no server com a gente. Tá, é... Meu Deus, buguei aqui. Aqui, eu vou falar que geralmente tem PC aqui, então tem... Vamos hackear. Bom, estou hackeando aqui. Eu vou... Aqui. Eu vou trocar minha marreta, né, porque eu esqueci que, né... Eu vou colocar essa de vaquinha. Eita, eita. Ah, eu achei que tinha... Aparecido o negócio de hackear. Ah, tá, eu vou colocar qual? Gente, eu tenho muito, muito negócio. Porque eu era viciada. Eu vou colocar um branco mesmo. Pra ficar combinando com a minha roupinha. Aí, gente, a... A Duda tá lá embaixo. Meu Deus. Que medo, que medo. Mas, tudo bem. Ahm... Gente, demora super, super para hackear isso aqui. A luz dela é rosa, então acho que já dá pra ver bem de longe. Eita. Meu Deus. Ai, gente, que medo. Será que ela tá escutando eu hackeando? Eu acho que não. Ai, ela tá subindo. Ela tá subindo. Ai, que medo, gente. Meu Deus, faz muito tempo que eu não jogo marretão. Então, nostalgia, né? Tá. Gente, é porque eu jogava super marretão antes. Sério. Vocês podem até ver no meu canal que tem mais vídeos de marretão que tudo. Tá, eu não passei pelos buraquinhos. Eu acho que nesse mapa vai facilitar super a minha vida. É... Falta três PCs ainda que eu tô terminando. Ela tá lá, então eu não vou pra lá. Eu vou ver se nessa casinha tem, porque aqui no celeiro não tem. Né? Ai, meu Deus. Só que aquele buraquinho também é bugado. Eu nunca consigo passar. Mas de qualquer jeito não ia dar certo, porque é o desafio, né? Enfim, gente. Eu também gravei. Na verdade, gente, era meio que um quadro aqui no canal. Eu sempre gravava vídeos assim de desafios. Então, né? Eu fiz o desafio que só podia ficar agachada. Eu vou deixar uma playlist aí de desafios. Pra vocês estarem assistindo caso não tenham assistido. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que susto. Ai, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui. Ai, gente, eu não posso passar pelo buraquinho. Ai, Jesus, eu tô com medo, eu tô com medo. Pera, 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 pera. Ai, aqui tem PC. Aqui tem PC. Eu vou ir lá pra cima da casa. Será que ela tá atrás de mim? Eu não sei, gente. Eu tenho muito medo. Antes eu não tinha, mas eu tenho muito medo. Porque tá super lag. Vocês podem perceber que eu não paro de falar, né? Ah, já achei todos os PC, gente. Eu espero que ela não esteja atrás de mim. Eu espero. Só espero. Acho que não. Tá. Vou terminar de jaquear esse aqui. E vai faltar dois PCs. Eu já estou no final, então... Acho que... Ai, meu Deus, ela tá aqui. Como que ela soube que eu vim pra aqui? Não, não, gente. Não, minhas cachorras começaram a latir de fundo agora. Tá, eu vou hackear esse aqui, então, enquanto isso. Porque ela já dá pra saber onde eu estava, né? Ela sabe que eu estava hackeando. E também, gente, porque dá pra escutar. É porque eu deixo no mudo pra não atrapalhar no vídeo, né? Mas quando a BC tá perto de mim, dá pra escutar o barulhinho de eu hackeando, né? Então, enfim. Eu vou hackear esse aqui. Eu creio que ela já sabe, né? Onde eu estou. Eu não sei se a minha e ela tá hackeando. Porque falta o mesmo número de PC. Tinha quatro PCs. Ah, não. Acho que ela hackeou sim. Ou não. Não sei. Porque eu não terminei de hackear o PC. Falta o de dentro e esse aqui. Mas eu acho que se eu conseguir parar esse aqui, eu vou lá pra dentro da casa de novo. Só não erra, Laís. Só não erra, né? Porque eu... Nossa Senhora. Tá, enfim. Aí vai lá e ela aparece aqui. Dá um tu. Ai, meu Deus, eu errei o PC. Eu não errei? Gente, eu juro pra vocês que estavam no finalzinho. Jesus amado. Ainda bem que eu não errei. Tá, gente, terminei. Agora eu vou ir lá na... Na casa, sabe? Debaixo dessa que tem o PC. Não, 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 não. Por favor, não. Duda, sério, se você me capturar, você vai ser muito malvada. Malvada, 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 malvada. Ah, não, gente, ela vai me capturar. Se a menina me salvar, pelo menos, você vai me ajudar um pouquinho. Eu espero, né? Porque, né? Né? Ah, não, gente. Por favor, me salve. Eu só vejo a garota se eu não tinha salvado ela. Não e vem me criticar nos comentários, porque eu só vejo ela na má vontade para de jaquear. Então, pessoal, começou aqui a partida e agora é o mapa bom. E a Duda é a besta de novo, tadinha. Mas, enfim, o desafio tá em pé de novo. E agora vai ser um pouquinho difícil, porque nesse mapa ele tem bastante buraquinho, né? E vai complicar tudo. Se a besta aparecer aqui, no caso a Duda, eu vou ter que fugir pela porta e vai ficar rodando como uma doida. Tipo, porque eu não posso passar por aquele buraquinho ali. Enfim, eu já comecei aqui nessa salinha. Tem cinco pessoas... É, eu ia falar que tinha cinco pessoas. Mas agora só tem três. Quatro, né? No caso, contando com a besta. Mas, enfim, já era o PC. Eu vou tentar ficar... É... Tentar sobreviver nesse mapa, né? Ganhar, porque... Perdi no outro... Meu Deus, só tem nós dois de novo. Só tem duas pessoas na partida. Eu espero que esse Gabriel... Ele me salve, né? Porque na outra partida a menina não salvou e ficou escondida. Mas eu nem falo nada, né? Nem falo nada. Pelo menos eu fiz a minha parte. Tá, eu vou terminar aqui de hackear. E eu espero que pelo menos o menino me ajude. Eu vi que ele errou. Mas eu não sei se foi ele, né? Porque erraram antes do pessoal sair. Enfim, eu vou terminar aqui esse PC. Tanto que eu não erro e eu ganho. Tá ótimo, né? Enfim, vamos aqui. Eu espero que eu consiga cumprir o desafio, porque eu esqueço, né? Porque nesse mapa, realmente, tem muito, muito, muito buraquinho. E, ok, ó. Já ia passar pelo buraco. Mas tem a porta aqui. Beleza. Ah, eu acho que eu vou deixar as portas abertas pra eu ir conseguindo entrar, né? Como eu posso abrir... É... Passar pelos buraquinhos, eu vou deixando aberta. Enfim, eu... É mais... É mais difícil, é. Mas é mais seguro pra mim, porque, né? Como que eu vou sair, sendo que eu não posso passar pelos buraquinhos? Também tem as janelas, que facilita, mas tem umas salinhas que não tem, né? Enfim, gente. Eu estou com medo. Mas... Vamos conseguir. Falta 4 PC ainda. E eu lembro que a luz da... Duda é... Rosa. Então, dá pra ver de longe. Só que esse mapa... Quando eu vejo a besta, parece que dá um... Que eu não consigo sair nem do lugar. Mas ok. Vamos aqui. Menino, por favor. Hackeie o PC. Me ajuda. Me ajuda. O povo saiu. Agora só tem nós dois pra hackear. É bom que sobra mais... Din-din pra gente. Que é a luz. Estou zona, galera. Tá, vamos hackear. Não sei se pelo menos esse PC fosse rápido. Mas não, gente. Não é rápido. Eu também reclamo de tudo, né, gente? Então vocês podem perceber. Ai, gente. Se eu conseguir... Ai, que susto. Achei que era a besta ali. Me assusto por tudo. Como vocês podem ver, né? O bom é que esse mapa é grande. Eu acho que é do mesmo tamanho de todos. Eu não sei se tem um mapa maior que o outro. Mas eu acho que sim. Esse mapa, ele é grande e não é, no caso, né? Tem outros maiores. Tipo do... Acho que quanto maior o mapa, mais lag, né? Esse daqui deve ser o menor. Porque ele não larga tanto. Ele é um dos melhores, no caso. Ah, não, gente. Ah, não. Não, não, não. Não, não acredito, gente. Não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Sério, sério. Se eu morrer, eu vou ficar muito brava? Será que eu salvo? Eu vou salvar. Eu vou salvar, porque eu não sou ruim, gente. Eu sou uma pessoa muito boa. Deixa eu ver se ele falou alguma coisa. Não. Ele não falou nada. Foi só um menino. Mas se ele estiver parado... Ai, meu Deus. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Não. Ah, não, gente. De novo. Não, não, não. De novo. Não é possível. É sério. Eu não vou salvar ninguém. Porque eu salvo e sempre me laço no final. Aí, ó. Perdi. Perdi. Eu perdi. Mas pelo menos eu cumpri o desafio. Mas então, pessoal. Foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não consegui vencer nenhuma das partidas. Mas pelo menos cumprimos o desafio. Não é mesmo? Um super beijo pra Duda. Um super beijo pra vocês que estão assistindo esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like. Se inscrevam também. Me sigam nas redes sociais. E beijo, tchau e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho